Mão Brana diz na mensagem Escolhendo uma Noiva, ele diz assim, o modo de vida em si é uma eleição. Nós temos visto que a escolha de um homem determina o seu caráter, mostra de fato quem ele é através da sua escolha. O modo de vida em si é uma eleição. Temos o direito de eleger o nosso próprio caminho, de escolher nosso próprio modo pelo qual desejamos viver. A educação é uma eleição. Podemos escolher se queremos ser educados ou não. Isso é uma eleição ou decisão que tomamos. O bem e o mal é uma eleição. Cada homem, mulher, menino ou menina tem que escolher se vai viver corretamente ou se não vai viver corretamente. Poder escolher é uma grande coisa. Seu destino eterno é uma eleição. E talvez alguns de vocês nesta noite tenham de tomar essa decisão antes que o culto termine. Onde vão passar a eternidade? Se você tem expulsado a Deus muitas das vezes, haverá uma ocasião quando o expulsará pela última vez. Há uma linha divisória entre a misericórdia e o juízo. E é algo perigoso para um homem, mulher ou menino cruzar. Essa linha, porque logo que se cruza essa linha de morte não há oportunidade de regresso.